Música Elas vieram de Cruz das Almas para dançar carimbó no 11º encontro de artesãs e artesãos do estado da Bahia O grupo Bom Viver é formado por idosos e artesãos que há 18 anos se apresentam em feiras de artesanatos por todo o estado Na verdade foi a minha filha que me despertou Mãe, por que a senhora não vai para o Bom Viver para a senhora dançar, para a senhora se divertir, para a senhora distrair E aí eu fui, procurei, me inscrevi, entrei e danço e sambo e faço tudo É muito gostoso Estes artesãos de Maragogi Pinho produzem cerâmicas com exportação para todo o Brasil Lá, 90% da cidade trabalha com artesanato Hoje, eles vieram para o encontro na Praça Tereza Batista com o objetivo de fortalecer a produção e comemorar o Dia Mundial do Artesão É um trabalho que vem desde nosso até passado E hoje vai seguindo com a juventude Muitos jovens ainda optaram pelo trabalho de lá E nós vivemos desse trabalho do barro Que nós atendemos vários lugares do Brasil com o nosso trabalho Este ano, os artesãos e artesãs têm muito a comemorar Isso porque o governador Rui Costa autorizou o investimento de 5 milhões de reais Para os serviços de promoção e apoio à comercialização do artesanato baiano Este evento aqui, na verdade, é o 11º encontro Que tem como objetivo, para além da festa, cadastrar artesãs e artesãos Atualizar também o cadastro da carteira nacional Bem como tirar dúvidas Uma oficina sobre o edital de publicização Que é da ordem de 5 milhões de reais Música